Almeida de uma paz do Senhor Amém 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 Aleluia, Glória a Deus Amém 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 Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É vossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Formamos vós e é vossa herança Toda a vida, todo o poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossa vida pra receber Tá, tá, tá Não resistirá A glória tem que estar em vós Porque o que está M... A glória tem que estar Em vós Porque o que está Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é vossa herança Todas as bênçãos de Deus da nós Louvamos nós, sim, é vossa herança Toda a vida, o mundo, o Deus Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais em você se tirar A maior é o que está em você 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 O que é o que está no mundo, 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 o que é o que está no mundo. A glória está em nós, do que o que está no mundo A glória está em nós, do que o que está no mundo A glória está em nós